Quer estacionamento fácil? É aqui na Crise Companhia, você vai encontrar uma infinidade, tanto em moda e acessório, quanto moda country. A gente está chegando agora em época de festa do peão de leme. Você tem uma infinidade de chapéus, de todos os tipos, todas as marcas, os mais lindos que você pode encontrar. As botas, então, não tenho nem o que falar. A quantidade é enorme, o seu gosto, aquele número que você precisa. Enfim, Crise Companhia, na parte da moda country, está completa. As camisas xadrez, olha que infinidade de camisas xadrez que nós temos aqui expostas. Além disso, você tem os cintos, vou pedir para o Marquinho mostrar o cinto aqui, a quantidade de cintos aqui. Inclusive, a gente pode girar para mostrar para vocês, uma quantidade enorme. Boné, a galera do country aí gosta de botar um boné para completar os bonés, uma quantidade enorme. Depois disso, as fivelas, lindas fivelas, então, por gosto de todo mundo aqui. Fivela de todos os tamanhos e modelos e marcas, inclusive. Aqui na selaria, um destaque especial, inclusive, para o nosso modelo que está aqui. Tudo completinho para a selaria para você, aqui na Crise Companhia e Moda Country. Sem contar que é a hora de experimentar a sua roupa, você vai ter um amplo, realmente amplo, é o provador aqui da Crise Companhia Moda Country e Moda e Acessórios. Só que não fica só nisso, não. Não vamos ficar só no country, não vamos ficar só no tamanho da loja. Também, na Crise Companhia, você tem moda e acessórios. Então, não fica só no country, não. Aqui você tem tudo na linha de moda e acessórios. Carteiras, calças jeans, camisas da moda, tudo o que você precisar em acessórios, nós temos aqui. As botinhas, os tênis, bonés, camisas polo, enfim. O setor de moda e acessórios é super completo. Aqui tem Elos, Leves, Planet Girls, Yves Saint Laurent, Individual, Timberland, Venom e Everlast. Tudo isso é a linha completa, também do setor de moda e acessórios da Crise Companhia. Então, eu quero convidar você para vir aqui, para conhecer a loja. O estacionamento é amplo, é super fácil de se estacionar aqui e você vai ter tudo aquilo que você precisa, tanto em moda e acessórios, quanto moda country. Aproveite agora a festa do pião de leme e venha para a Crise Companhia. Aproveite agora a festa do pião de leme e venha para a Crise Companhia.